3, 2, 1, foi! É, se reúne, olha quem ganhou. Chicozão. Thiago Campelo interagiu um pouco no final da última partida e depois ficou interagindo aí durante essas apostinhas. Tá bom, tá válido. Vamos ver. E o segundo vencedor é o... Érico Bir. Tava interagindo aí na live, ficou de bola. E o super sorteio mensal do mês de janeiro conta com uma M4x4, o HAL Float 0.17 e mais 10 facas Crimson Web, duas Butterflies, duas Carambites, duas M9, duas Esqueletons e duas Talons, totalizando mais de 77 mil reais em skins. Para participar, é muito simples. Basta utilizar o cupom SONHO no CSGO.net e preencher o formulário que o link está na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Primeiro sorteio que ambos ganham. Um dos dois vai ganhar. Um dos dois vai levar chorinho na conta. Vamos descobrir agora. Fique, pay, cupom SONHO, 100 dólares. 100 dólares vai virar 135. A gente vai depositar na conta de ambos 100 dólares. A gente vai fazer uma batalha entre os dois. Um dos dois vai sair super bem. Só que o segundo também não vai sair sem nada não. Porque, pô, ganhou o sorteio aqui na live e não sai sem nada de jeito nenhum. O que a gente vai fazer? A gente vai depositar um chorinho de mais 100 dólares na conta de quem perder e vamos abrir umas caixas na moral, tá ligado? Faz uma batalha full covert, Saulão. Dá para fazer, mano. Pagamento realizado em ambas as contas. Primeiramente, aqui na conta do Ebernard. Que, no caso, é o Érico. Vamos criar a batalha por aqui. Mano, sabe o que dá para a gente fazer? Dá para colocar, tipo, duas Top D, duas Vision, duas Covert, duas Aquarium, uma Smurf Cat. Aí, 133. Não, vai de full Covert. Não vai dar para ser full, full, full Covert, não. Uma Smurf Cat, uma dessa daqui e oito dessa daqui. Aí, legal. Gostei, gostei, gostei. Privado. Foi. Boa sorte, meus lindos. Começou o Smurf Cat e o Érico sai na frente. Érico empatou. E Bernardes está na frente de novo. Bernardes abre uma vantagem sinistra. Muttley. Passa. Está empatado. Última caixa. Muttley levou tudo. Muttley levou tudo. Que, no caso, é o Thiago. 191 dólares em skins, velho. Várias e várias e várias skins. Botar tudo para o bolso dele aqui. Primeiro, para solicitar tudo que é do Alpha Skins, mano. Paulo, coloca esses itens no Insane e troca por algo da hora. Não é pior que dá para fazer isso mesmo. É, mas agora já foi. É só cancelar tudo? Não, acho que é legal o menino aceitar essas skins tudo aí. Depois a gente vê, tipo, ele pegar todas essas skins. Pô, ele ganhou 20 skins diferentes. Ele vai ficar com o inventário lotado. Depois ele vê o que ele faz. Ah, gente. Vai que vai, mano. É, vamos botar para o bolso essas 20 skins. Depois ele consegue trocar, vender. Ele faz o que ele quiser. Pô, deu bom a batalha de covert, né? Porque cada um, cada conta a gente depositou 100 dólares. No final ele saiu... Na Steam, com certeza, vale muito mais do que 100 dólares. Do que 200 dólares todas essas skins. Deve valer uns 220 dólares. Mais ou menos aí. Ô, Thiago, você consegue ir aceitando todas as skins que vai chegando aí? Vai aceitando aí tudo? Enquanto eu vou ali na conta do outro menino para colocar o chorinho dele, né? Porque sem nada não sairá... Ah, deixa só eu dar o tiro aqui, ó. A gente vem aqui, ó. Luva. Ei. Se a gente fosse numa skin de uns 20 dólares, pegava. Vamos lá. Agora a gente vai vir aqui na conta do outro menino. Pique, peique, o ponção. Vamos colocar mais 100 dólares de chorinho para ele. Porque sem nada não sairá. Na real que eu vou fazer um outro conteudinho. Se der ruim, eu coloco outro chorinho. Quero ver se vai dar bom. Fiquei com vontade de fazer isso. Se der ruim, eu coloco outro chorinho. Agora que eu pensei numa estratégia... Numa estratégia não. Numa loucura aqui. Se der ruim, eu coloco outro chorinho. Foda-se. Comprometido com isso. Não, que loucurinho isso daqui, ó. Bora. 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 Opa. Vamos. Vamos. Os dois saíram forrados, irmão. Os dois saíram forrados. 190 dólares para um. 190 dólares para o outro, velho. Vamos. Os dois saíram bem, velho. Os dois saíram na gude. Ai, que foda, mano. Ai, vamos pegar tudo. Eu acho que a Deserte vem. Legal. Não. Parece que você realizou uma compra na Steam, mas ainda não completou os sete dias. Caso não haja mais nada restrito do seu acesso, você poderá usar o Mercado da Comunidade no dia sete do um. Tá. Daqui três dias. Irmão, não vende nada, não. Fica na gude. Tu vem aqui depois, saca tudo. Três dias. Tá tranquilo. Depois tu bota tudo pra conta. Fechou? O Profit na conta dele foi muito semelhante ao Profit na conta aqui do Mutley, ó. Que já tá aceitando as skins lá, ó. Muito semelhante ao Profit dele. Ah, gente, cem reais. Deu mais de duzentos dólares pra cada um. Valor aqui de Steam. Mais de duzentos dólares pra cada. Legal demais, né, Klo? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos aqui, ó. Abrir as caixas grátis dele. Ok. Ok. E aí a gente dá um tiro na luva também e vá, tá ligado? Seis dólares. Uh, não. Tá. Tá bom. Tá bom. Tá valendo, velho. Ambos saíram com aproximadamente duzentos dólares cada. Isso dá quatrocentos dólares. Quase dois mil reais. Pô, pelo conteúdo, né? Tá bom que eu depositei trezentos dólares considerando as duas contas. Mas mesmo assim, velho. São dois inscritos que ficaram felizão pra caralho. E é isso que importa. E foi insana a forma em que o Bernardes virou pra cima do Bot Crusher, hein, velho. Na última, veio uma Menowar com Provébile 95, mano. Coisa linda. CSGO.net cupomsonho. 35% de bônus no seu depósito, meu lindo. Do-o-o-o-o-o-o-o.